Eu me chamo Danilo Félix, Vicente de Oliveira, vou fazer 28 anos agora no próximo dia 29 de setembro, tenho 27, vou completar 28. Sou casado com a Bia, sou pai do Miguel, tenho a família junto com eles e eu trabalho como educador social no Abril do Pará. Eu sou em situações de rua. Danilo é um homem de bem, mas ficou atrás das grades. Durante 55 dias, ele esteve preso. Foram os piores dias da vida deste homem. Eu ia no chão, perdoa, água barrenta, comida mofada, sabe? Ter que brigar por espaço. Tô ruim e passei mal, né? Senti sintomas da Covid e a gente não deu assistência nenhuma lá no Celiúdo. O inaceitável engano cometido pela polícia do Rio de Janeiro começou por causa desta foto, que constava nos registros de possíveis criminosos de uma delegacia. Foi um reconhecimento fotográfico, que, diga-se de passagem, que é muito falho. Então, se eu for reparar na foto apresentada à vítima, a foto é muito escura. E a foto é de 2017. E, assim, a vítima ligou na audiência a todo momento em que a polícia foi induzida e induziu ela a me apontar, alegando que eu morava no local próximo. Mas qual é o problema de eu morar nesse local? O sistema, quando se trata de pessoas negras, pessoas de baixa renda, pessoas que habitam em um conjunto habitacional, eles não são, como se eu fosse dizer, falho. Eles são covardes e injustos. Eles olham pra gente com indiferença, sabe? O homem inocente estava na rua quando foi abordado e recebeu voz de prisão. A partir daí, o pesadelo na vida de Danilo começou. Eu fui abordado por um carro paisana, com policiais civis apontando armas na minha cara, me algemando, perguntando o meu nome e me levando pra delegacia. Não tinha nem ao menos o mandato. Eu fiquei preso num porquinho, depois me transferiu. Assim, eu achava que chegasse na delegacia, tudo ia se resolver. Eles iam ver que era uma falha, iam me soltar. Mas não, eu cheguei a ser transferido. E ficar preso na delegacia, se ao menos tem um mandato. Os dias da prisão não foram fáceis. Superlotação, falta de higiene. Quando eu cheguei no terceiro presídio, no primeiro presídio de triagem, eu não sabia quantas pessoas tinham. Mas já no segundo, no Thiago Teles, já em 20 e poucas pessoas na cela. E já na outra, que foi o Galpão, já em 140. A higiene que a gente tinha eram as coisas que a nossa família mandava pra gente lá, mas nem assim dava pra se precaver, sabe? Não era mordida de cerveja, dormindo no chão amontoado. Lá tem banheiro, né? Mas não é como a gente é acostumado a usar com um homem digno. Pode usar a higiene que tem de pegar, lavar a mão na pia, de sentar numa privada, de tomar um banho no chuveiro quente, que a gente gosta. Até também no chuveiro gelado, mas que seja um chuveiro. Lá era um balde mais ou menos pequeno, de 10 canecadas, pra se lavar e sair. Isso aí não é banho digno, que ninguém mereça. Se para alguém que cometeu um crime, esse lugar não oferece o mínimo de condições para uma recuperação, para quem é inocente, o sistema prisional brasileiro causa cicatrizes profundas. Uma coisa que me abala muito, que me deixa muito mal, impotente, né? Porque é uma fase de um homem com seu filho, foi perder os primeiros passos do meu filho. A criança evolui, a cada dia a criança aprende uma coisa nova, evolui. Esse tempo que eu fiquei preso, meu filho evoluiu e aprendeu a andar. E eu não vi, sabe? Um país onde vários pais abandonam os filhos porque às vezes são mortos, ou porque às vezes não deixam de responsabilidade, ou às vezes também porque são presos, entendeu? Eu fui preso injustamente e perdi essa etapa aí com o meu filho. Isso pra mim pode melhorar muito o meu coração. Eu sempre gostei do meu cabelo grande, sabe? Eu cortei agora ele um pouco pra tratar também, pra deixar ele melhor. E rasparam o meu cabelo lá dentro. E aí a autoestima vai de 10 a 0, sabe? Difícil pra me falar. Para poder provar que Danilo era inocente, a família, que nunca duvidou da honestidade dele, precisou gastar o que não tinha. A gente teve que gastar dinheiro, né? Falar a realidade com o advogado, sabe? Gerar do nosso bolso. Foi todo um processo, sabe? A advogada chegou lá na delegacia na noite em que eu fui preso e nem assim a gente conseguiu reverter a situação. Só depois de 55 dias que eu tive uma audiência às vésperas do meu aniversário e no dia do meu aniversário eu ganhei minha liberdade. A liberdade chegou, mas o pesadelo ainda continuaria. Por mais duas vezes, por causa do reconhecimento falho desta foto que não deveria estar no registro da polícia, Danilo precisou provar que era inocente. Uma semana depois da qual eu saí, que eu fui inocentado no primeiro, eu tive que comparecer na delegacia para outro reconhecimento do segundo. Deu tudo certo, o rapaz foi, confirmou, não é ele. Sendo que desse terceiro, em vez de eles acionarem a gente por esse reconhecimento presencial, nada foi feito. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, temos hoje 919.393 pessoas privadas de liberdade. No Rio de Janeiro, cidade onde Danilo foi preso por engano em 2020, de acordo com os estudos do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, de junho de 2019 a março de 2020, ocorreram 58 erros de reconhecimento fotográfico. Só no estado do Rio de Janeiro, 80% dos presos, injustamente, eram negros. São várias as causas que levam uma pessoa inocente a ser presa, processada e muitas vezes condenada por algo que ela não fez. A forma como o reconhecimento pessoal tem sido feito nas delegacias de polícia, é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes causas que levam a esse tipo de injustiça. É fundamental, portanto, que se comecem a fazer os procedimentos de reconhecimento, tanto por parte de vítimas quanto de testemunhas, nos termos do que manda a nossa legislação processual penal. É fundamental que se tome muito cuidado, como no caso do Danilo, que foi feito com base num álbum de fotografia, é um reconhecimento que tende a ser equivocado. Esses álbuns de fotografia, eles são produzidos sem qualquer critério legal, levando a essa situação que o Danilo está vivendo hoje. Então, o que eu diria para alguém que passe por essa situação é que ela tenha ciência dos seus direitos, que ela desde logo verbalize a inocência dela, o fato de que ela não estava no local dos fatos, que ela é uma pessoa que está sendo confundida com outra, e que não se submeta a nenhum procedimento sem ter clareza do direito que ela tem de se defender, de conhecer as acusações que existem contra ela, de ter alguém ao seu lado que possa verbalizar a importância de que os procedimentos legais sejam seguidos, para que a gente tente evitar situações de injustiça como essa. Mesmo que o erro seja corrigido, como no caso do Danilo, a vida destas pessoas nunca mais vai ser a mesma. É mais tratar o psicológico, sabe? Estar sempre odiado de pessoas boas que me amam. Para ver se conseguimos esquecer um pouco isso, mas realmente é difícil. E é muito triste por vários pontos, né? Primeiro, o Danilo ser preso injustamente. Como que pega uma foto? Ele não tinha sido nunca nem fechado. Nem fechado. Pega a foto, aonde? Das redes sociais? De forma aleatoria. Aleatoriamente? Sim, por questões, e aí isso é muito triste, por questões de moradia, mora na periferia, porque é negro. Mas isso é um preconceito sem tamanho. Total. Como que você pega uma foto de uma pessoa que não foi fechada e põe num fichário, porque é um fichário aquilo, um monte de foto de bandido, que foi fechado, por isso que é bandido. É um absurdo, é inaceitável. E como fica 55 dias preso se no mesmo dia que ele foi preso a família conseguiu pagando que não tinha, se enfiando em dívidas, levou o advogado pra lá e provou que não tinha nada a ver, que ele não era fechado? E aí tem toda aquela amorosidade, a dificuldade, a burocracia. Ah, tá bom. Só que quando a pessoa é inocente, pega na rua, aí não tem burocracia, né? Ah, é ele mesmo, vamos prender e acabou.